Hello galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. Eu comprei alguns acessórios, comprei roupa, enfim, eu comprei várias coisas e eu quero mostrar pra vocês. E é isso, se você quer ver é só vir comigo, então vamos? Bom gente, a primeira comprinha é esse brinco que eu comprei, ele é de coração. Ele é todo bonito com essas pedrinhas, aí ele tem essa tarraxa. E ele é bem pequeno assim, fica bem legal pra usar sempre assim, no dia a dia mesmo. Eu gosto bastante dele, ele foi R$17,90. Eu comprei esse batom aí, gente, que ele é verde. Porém, quando passa na boca ele fica vermelho, ele não fica verde. Mas eu achei interessante essa embalagem dele. Isso aqui é um batom antigo que existia, só que agora ele tá diferente e ele tá vendendo de novo. E eu gostei bastante, ele fica com uma cor bem bonita, assim, bem clarinha na boca. Fica muito boa. E é isso, gente, esse batom foi R$7,00 mais ou menos. E tem gente que chama esse batom de batom perigoso, tem gente que chama de batom mágico. Bom gente, é esse batom aí. Aí eu comprei também esse anel, que ele tem a pedra dele em formato de coração vermelho. Eu achei ele bem bonito, eu gostei bastante. E eu gosto bastante de usar anel, eu acho que combina comigo. E ó, tô mostrando aí pra vocês na minha mão. Ficou bem legal. E ele foi R$16,00 esse anel. E ele é o tipo de anel que não escurece, gente. Ele é muito bom. E ó, ficou bem legal mesmo. Comenta aqui pra mim se você também gosta de usar anel, porque eu gosto. Eu acho que fica bem legal. Aí eu comprei também esse batom Power Style da Avon. Ó, gente, que ele é na cor nude. Eu achei ele bem bonito. Ele é um batom líquido. Eu já tenho um batom desse, só que de outra cor. E eu gosto bastante. Ele é um batom ótimo pra usar em festas, porque ele dura mais de 16 horas na boca. Aí eu comprei também esse outro batom. E esse batom, gente, ele promete hidratar a boca enquanto você usa ele. Eu comprei na cor vermelha. Eu achei ele bem bonito. E eu já testei. Ele fica uma cor bem bonita na boca. E ele também promete não sair da boca. E eu não lembro quanto que eu paguei nesse batom, tá, gente? Mas ele é muito bom. Aí eu comprei também esse apontador. Que ele é pra apontar lápis de olho, lápis de delineador, né, gente? Lápis de sobrancelha, enfim. Dá pra apontar vários tipos de lápis aqui. Lápis de maquiagem, né, gente? Aí ele tem dois compartimentos ali, ó. Que um é maior e o outro é menor. Que depende do tamanho do lápis que você tiver. E eu já testei. Ele aponta mesmo o lápis. E eu gostei. Eu só não lembro quanto que eu paguei nele, tá, gente? Aí eu comprei também essa bandana preta. Aqui, ó. Ela é bem grande. E, gente, tá a maior moda usar bandana. E eu acho bem bonita. Sempre quis ter uma. Aí eu consegui comprar essa lá em Gigi Fora. Que eu acho que era duas por quinze reais, eu acho. Aí eu não sei quanto que saiu mais ou menos. Mas eu comprei essa e comprei mais uma outra. Eu vou mostrar também pra vocês a outra. Aí eu comprei também essa escova de cabelo. Ó, gente, que ela é roxa, assim. Eu achei ela bem boa. Aí ela tem essa estampa aí de lhama. Ela é muito boa pro cabelo. Aí eu comprei essa escova na Avon também. E eu não lembro mais ou menos quanto que ela foi. Mas acho que foi uns vinte reais, mais ou menos. E vale a pena porque ela é muito boa. E eu já usei e ela é ótima pro cabelo. Comprei também essa blusa. A gente, ela é aquelas blusas de frio. Ela é bem quentinha. Aí eu comprei ela assim, ó. Ela tem a gola alta. Aí ela é preta. Se eu não me engano, ela foi trinta e oito reais. E eu gostei bastante. Achei ela bem bonita. E é ótima pra usar nessa época do frio. Que aqui na minha cidade tá fazendo bastante frio. Aí eu comprei essa outra blusa. Que essa é a famosa blusa cacharrel. De gola alta também. Eu achei ela bem bonita. Gente, a cor dela, quando eu comprei, tava escrito que era roxa. Porém, eu tô achando ela meio assim, puxando pro rosa. Então, ela é meio roxa, meio rosa. Mas eu gostei. É uma cor bonita. E eu acho que ela foi uns vinte reais, mais ou menos. Eu não lembro se acerto o quanto que foi o preço dela. E eu comprei ela na Shopee. Essa é a outra bandana que eu falei pra vocês que eu tinha comprado. A cor dela é roxa. Porém, no vídeo ela tá aparecendo um pouco azul. Mas ela é roxa, tá, gente? E eu gostei bastante. Eu ainda não tive a oportunidade de usar as bandanas. Mas eu achei bem bonitas. E bandana dá pra usar de vários jeitos, né, gente? Dá pra amarrar no pescoço. Dá pra amarrar no pulso. Dá pra colocar no cabelo. Enfim, dá pra fazer várias coisas com bandana. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário. E tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.